Conhecido como o melhor amigo do homem, o cachorro chama atenção por onde passa. Infelizmente, alguns vivem nas ruas, sem dono, sem lar e às vezes até sem alimento. E nesta época do ano, algumas doenças são mais comuns nesses animais. As principais doenças são relacionadas com a respiração, com o trato respiratório. Dentre elas, a tosse dos canis, que é uma irritação de garganta, que o animal tem muita tosse, seca, e ela pode vir acompanhada também de secreção. Então, secreção nasal, secreção ocular, podem acontecer. Outras doenças estão relacionadas também com frio, que seria, por exemplo, a sinomose. A sinomose é uma doença viral que, geralmente, nessa época, a sua incidência é maior. Mayra tem alguns cachorrinhos e, quando chega o inverno, já trata de cuidar melhor deles. E, satisfeita em apenas cuidar dos seus, ela decidiu fazer algo a mais. Começou um projeto de fazer casinhas a baixo custo para animais de rua. Para que essa ideia se multiplique, ela contou o passo a passo da construção. Vamos pegar as duas bacias, colocar alça com alça aqui, ó. Você vai pegar o alicate e colocar o prego nele, que senão você vai queimar a mão. Você vai esquentar ele no fogo. Eu estou usando aqui um maçarico, isqueiro, ou até mesmo fogão. Fura. Faz dois furos. Vai passar pelo furo. Voltar. E fazer mais três furos na parte de trás. Depois de feito o furo, vai passar as abraçadeiras nela também, como vai ser passado nas duas alças. A parte da frente, você deixa para fazer por último os furos. Por quê? Aí eu vou pegar uma agora para vocês, que já está com as abraçadeiras todas passadas. Foram passadas nas laterais, nas alças e as do fundo, que eu vou medir a mesma distância de uma alça até aqui e da outra alça a mesma coisa. Eu, para cachorro de porte médio, eu uso em média 20 centímetros. Então, eu vou furar 20 centímetros. Corte feito. Sobrou esses dois pedacinhos. Eu aproveito eles também, tá? Para fazer o acabamento aqui em cima. Aí eu venho com a faca, com a coisa, eu raspo a sobrinha que ficou, para dar um encaixe. Depois eu venho com a lixadeira, a lixa, dou uma lixadinha para o acabamento. Bom, e depois de poucos minutos, já está pronta a casinha, bem eficiente, econômica. E agora a Mayra vai contar para a gente como surgiu essa ideia, Mayra. Então, eu tenho animais em casa, tenho cinco cachorros e brincando com elas dentro de casa, eu vi que elas têm um conforto, que tem roupinha, tem caminha, tem cobertor, tem tudo para o conforto delas. E ao sair de casa, a gente vê que tem vários animais passando fome, alguns doentes e ainda mais no frio, né? Porque está muito frio esses dias. E eu queria ver o que eu pensei. Gente, eu tinha que dar um jeito de ajudar esses cachorros. Mas comprar as casinhas hoje no PET, uma casinha de porte pequeno, ela é cara, né? Falei, gente, como que eu vou fazer? Aí eu pesquisando na internet, vi os meios de fazer casinhas com recicláveis, com garrafa PET e tudo. E vi as das bacias, que é muito mais rápida de fazer, é prática e econômica, né? Hoje a bacia para cachorro de porte médio tem um custo-benefício baixo. E eu, conversando com as ONGs, entrei em contato, falei, olha, eu preciso de alguém, o que nós podemos fazer para zelar pelas casinhas, para cuidar das casinhas. A ONG falou, não, você entrega para a gente, pronto, a gente vai distribuir nos pontos, né? Que nós temos alguém que pode zelar pelas casinhas. E foi feito assim, então elas estão ajudando também nas arrecadações, entregam para a gente. As arrecadações eu faço, entrego para as ONGs e as ONGs deixo no ponto estratégico, que tem alguém que está cuidando dessas casinhas.